O Deizão do Real é mais uma empresa que acreditou no potencial econômico da região e se consolidou no mercado. Hoje já são três lojas. Confira. Há quatro anos no mercado, o Deizão do Real tem cumprido com excelência sua missão, oferecer aos seus clientes grande variedade de produtos com qualidade e ao preço único de R$ 10. O sucesso foi tamanho que a empresa inaugurou recentemente a terceira loja, esta no setor Morada do Sol. As outras duas estão localizadas na Vila Mutirão e Jardim Balneário. Ambas oferecem um amplo mix de produtos. São roupas adulto e infantil, masculina e feminina, lingeries, moda praia, fitness, bolsas, acessórios, artigos esportivos, completa sessão de bebê, uma linha especial de moda maior até o tamanho G3. E isso não é tudo. A loja dispõe ainda de cama, mesa e banho. Além da grande variedade, o Deizão do Real se destaca pela qualidade de seus produtos, pelo ótimo atendimento e por trazer diariamente novidades.